Olha a infância perdida, isso é o pior. Cada vez mais menores são maliciados por traficantes devido à fragilidade das leis penais. Aqui na capital, uma garota de 15 anos foi apreendida com 18 tabletes de maconha. A adolescente adquiriu a droga no estado de Zinho, Mato Grosso do Sul, e quem traz detalhes é a nossa PHD, Patrícia Helena Dorileu. 18 tabletes de substância análoga à maconha foram encontradas com essa menina que tem apenas 15 anos. Ela estava chegando na rodoviária do Cochipó, na Avenida Fernando Correia, aqui em Cuiabá, lá de Campo Grande. A polícia militar fazia rondas pela avenida quando recebeu uma informação de que essa passageira era suspeita. Estava em rondas pela Fernando Correia quando o motorista de ônibus passou e falou que tinha deixado uma mulher que tinha uma suspeita que ela estava carregando uma quantia de droga. A guarnição foi no local, averiguou, viu que tratava-se de uma menor, fez a apreensão da menor com essa quantidade de droga. Só que no momento da apreensão, um segundo suspeito ligou para ela e ficou perguntando da droga. Cadê o bagulho? Era a expressão que ele utilizava. Então nós aguardamos até a chegada desse segundo suspeito, que ele foi preso e conduzido. Esse segundo suspeito ainda relata que ele é segurança e que ele tinha uma arma que era de sua propriedade, que estava sob sua posse. Ele não estava portando, mas estava sob sua posse. Perguntei se ele tinha a documentação da arma e ele não soube informar. E aí nós dirigimos até o local e constatou que a arma não teria certidão, não teria registro. Então ele foi apreendido a arma de fogo, por posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e corrupção de menor. Porque até o que ficou explícito ali é que ele utilizava a menor como mula. Além dos 18 tabletes, ainda foi encontrado com a garota cerca de 60 reais em espécie e um chupacabra. Um equipamento aí, um dispositivo, que eles utilizam para cancelar o rastreamento de veículos e até de caminhões. Ela tem mais de 14 anos, ela é adolescente, ela cometeu um ato infracional, no caso ela é feita a apreensão dela. E ele é preso e aí vai depender do delegado, pela gravidade do crime, provavelmente vai ser preso em flagrante. Com imagens de Hélder Gomes e apoio técnico de Juarez Emílio, Patrícia Helena Dorileu para o Cadeia Neles.